Hungry Lamo Olha pra essa Lhama super carismática Vê se dá vontade de dar um abraço bem apertado nela Porque ela deve ter uma pelagem muito macia e gostosa Mas, haha, cês tão ligado né rapaziada É sexta-feira, toda sexta-feira aqui no canal a gente tem um jogo de terror É a sexta do terror, hahaha Cês já perceberam né? Esse é um daqueles, é um daqueles jogos Bonitinho, fofinho, mas cê vai avançando Hoje nós vai se lascar de novo Não, é sério, olha pra essa tela de título do jogo O que que cê vê? Uma floresta, toda colorida Um jogo que parece que foi feito pro público infantil Mas aí, cê vai dando zoom na caverna E no meio da escuridão da caverna, cê tem aquela imagem de uma Lhama realista Mas olha pros olhos arregalados dessa Lhama O bagulho é muito macabro Olha a cara dela, de quem quer matar você, a sua família e tudo que você ama E o que eu falei? Nós estamos lascados Então a gente começa aqui, nessa caverninha Narrador Olá Namo Você teve uma boa soneca, não teve? Uou, parece que alguém está com fome Vamos encontrar uma comida pra esse seu estômago grandão, Lamo Comida é? Eu tô com medo de imaginar o que que essa Lhama quer comer Mas a gente tá aqui numa caverna E como diabos eu dou foda essa caverna Ah tá, eu tenho que vir aqui pela direita Beleza, a gente veio parar na floresta É um belo dia, não é mesmo, Lamo? Vamos encontrar algumas cerejas pra colocar nesse seu estômago Ah, ufa A gente só precisa comer cereja, galera É só cereja Então como vocês podem ver O nosso objetivo é comer três cerejas Então vamos andando aqui Nesse jogo extremamente alegre Com essa Lhama fofinha Pra ver se a gente encontra uma... Ô, mas esse narrador é bem chato E não me deixou garro o jogo Não há nenhuma cereja para além desse ponto Ah tá, ok Então a gente tem que andar mais aqui por cima mesmo E a gente encontrou aqui uma cereja E aí a gente vem E come a cereja Nossa senhora, mas que cabeçada que ele deu na moita Vamos caçar mais cerejinhas Nesse incrível jogo Que é pra toda criançada Eu acho que o jogo na verdade É uma espécie de labirinto Então, por exemplo Se eu tentar vir pela direita Não dá Mas se eu vier por baixo Eu consigo continuar caminhando, entendeu? E aí a gente consegue encontrar mais uma cereja Novamente a gente reza pra Deus Que seja só uma cereja Vamos vir pro lado de cá Aí ó, encontramos, galera Encontramos a última cereja que a gente precisa comer Beleza Essas cerejas não estavam deliciosas? Sei lá, não foi eu que comi, caramba Eu continuo com fome aqui Mas Lamo ainda está com fome Cerejas não foram o suficiente para o estômago de Lamo Ah, meu Deus Agora que nós se lasca, com certeza O que é isso? O cachorro banana Era pra ser um jogo de terror Que do nada parece um cachorro banana Vamos só continuar jogando o jogo Pelo amor de Deus Olha só, se não é uma fofa banana Lamo ama frutas Eu tenho certeza que essa banana não se importaria de ajudar a Lamo E ajudar é simplesmente ela ser devorada brutalmente Então agora o nosso próximo objetivo é comer aquela banana Que estranhamente se parece com o cachorro Que é uma banana com pata Vocês perceberam que é uma banana com... Olha o Lamo do caramba Só come esse trem aí Olá, pequena banana Ah, eu estou conversando com uma banana Tá ok, então Ela deu um latido A banana deu um latido É, ela basicamente está latindo Oh não, parece que eu estava errado A banana é muito egoísta E não quer ajudar o Lamo E a banana continua latindo Nós precisamos fazer a banana dormir Para que Lamo consiga ter uma deliciosa refeição Maluco do céu O bicho está latindo, gente Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Botar o bicho para dormir Mano do céu Então vamos lá botar a banana para dormir A gente precisa encontrar alguma coisa dura Ó, tem uma pedra aqui em cima, hein? Pode servir Eu vou tacar uma pedrada Me diz que isso é uma banana Falante Me diz que isso aqui é só uma banana Que realmente se parece com um cachorro Mas é só uma banana A gente vai acertar a banana com a pedra Botou ela para dormir E aí a gente consegue Por que que sai o sangue da banana, gente? Eu comi uma banana hoje cedo E não tinha sangue dentro dela, não Que comida mais calorosa Eu tenho certeza que a banana não se importou Ela foi partida no meio Saiu sangue dela Mas ela não se importou Apesar da sua atitude azeda O seu sabor era muito doce No entanto, ainda existe espaço No grande estômago de Lamo Ah é? Qual vai ser a próxima fruta peculiar Que essa lhama do demônio vai comer? Ah, o que é isso, Lamo? Vocês entenderam para onde é que esse jogo está indo, né? Que esse aí não é uma nóis de maçã Que esse aqui não é uma nóis de pera E que esse aqui muito menos é uma nóis de laranja Vocês já entenderam a carnificina que está rolando, né? Ah, é um monte de frutas amigas Nós não vemos muitas delas por aqui Essas frutas devem ser mais do que o suficiente Para encher o estômago da Lamo Vamos dizer olá para eles, Lamo E que comece a carnificina E aí a gente continuou com a pedra na mão E nós vamos fazer uma festinha aqui agora, né? As frutas estão correndo de medo Parece que eles querem jogar um jogo Sim, é o jogo de socorro Corra pela sua vida Enquanto você liga para a polícia Vamos lá, Lamo Encontre os seus novos amigos Para que você possa se deliciar com essas frutas Então vamos lá para o assassinato Olha Para que pedra se você pode andar com machado, não é mesmo? Olha, tem uns olhinhos aqui debaixo da pedra Só que para a gente poder mexer com esses olhinhos A gente precisa de alguma coisa que cutuque Então por enquanto a gente não pode mexer com ele Ó, tem outros olhos aqui nessa moita Precisa de alguma coisa quente Então o machado também não vai servir Ah, mas aqui ó Tem olhos em cima da árvore Provavelmente o machado é para isso aqui ó Vamos usar Vamos cortar a árvore O nosso amiguinho apareceu Uou Essa foi uma queda alta E a fruta agora ela fala Ela tem um corpo de ser humano e ela fala Por que será, né rapaziada? Por que será? Você sabia que laranjas te dão um monte de energia? Isso não se chama energia Isso se chama sangue e tripas Pegue a minha Talvez a próxima vez Você seja capaz de escalar uma árvore também E aí a gente vem e Decapita a laranja Nossa, decapitamos Que coisa mais linda Agora a gente precisa encontrar alguma coisa que cutuque Ah, colmeia Show Isso aí ó Joguinho para criança Você decapita um bicho com machado Agora você vai pegar uma colmeia de abelha Para encher o bicho de picada E se ele tiver reação alérgica Ele vai ter um choque anaflático E vai morrer duraço no chão Mas vamos lá ó Olha, é um jogo colorido e alegre Não tem maldade nenhuma Ai, essas abelhas estão me picando em todos os lugares Parece que eu vou ter que ser um pouco mais cuidadoso da próxima vez Maçã, eu tenho uma péssima notícia para te dar Não vai ter uma próxima vez Pegue a minha maçã Você merece Joguinho alegre Só alegria e diversão Para terminar a gente precisa encontrar alguma coisa que ponha fogo na moita Porque assassinato não é o suficiente Tem que rolar também um desmatamento Aí, achei uma tocha galera Achei uma tocha Vamos pegar ela E essa fruta aqui ó Vai virar churrasquinho Nossa senhora Beleza E aí dona pera Está pronta para ser estraçalhada? Isso é quente, 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 quente Meu Deus Você não poderia conseguir alguma coisa que queimasse menos? Não, porque essa lama é uma tremenda, uma psicopata Bom, eu espero que você goste de pera queimada Porque é tudo que você vai ter Esse é o famoso churrasco de vegano E aí a gente consegue comer a última das frutas Yummy, yummy, yummy Seus amigos frutas não estavam deliciosos, Lamo? Que grande dia Brincando com seus amigos Comendo frutas deliciosas E se divertindo tanto Hoje foi um dia maravilhoso Não foi, Lamo? Aí a tela ficou preta É agora, né rapaziada? É agora É agora que vai começar a diversão Ó O que é isso, Lamo? Você ainda está com fome Vai mudar o jogo, não vai? Vai mudar o... Eu sabia Eu sabia! Aí agora sou eu que estou falando O que diabos? Isso parecia ser a taxa Eu falei para eles não fazerem muitos movimentos Vamos ver o que eles estão aprontando Beleza Ah, então aquela floresta toda alegre e coloridinha Era isso aqui Que delícia Que delícia Rapaziada, quem estava com saudade do Slender? Tamo de volta nele Só que em vez de ser um bicho branquelo Parece um palmito de 3 metros de altura É uma lhama sociopata que acha que eu tenho cabeça de laranja e quer me matar Olha para o acampamento, galera Ele está muito mais realista agora Opa! Estou de casa Ah, se tem alguém aí Alguém vivo de preferência Olha, eu posso interagir aqui com a fogueira Para onde eles foram? Onde está Moshi? Moshi! Onde está você, garota? Ah, Moshi era cachorra, velho Ela não pode ter corrido para muito longe Ih, meu amigo Eu tenho péssimas notícias para você Sua cachorra banana já era Eu sabia, velho Eu sabia que aquela banana Era um cachorro, caramba Olha, tem alguma coisa ali Tem alguma... Não Lembra que a lhama partiu uma banana no meio? Está aí a banana, rapaziada Moshi? Que diabos? Quem fez isso? Pobre garota Quem seja o maldito que fez isso? Saiba que isso foi doentio Taxa Quem? Leão Onde diabos estão vocês? Ah, não, pessoal Peraí, não, não Peraí, peraí Calma lá, calma lá Calma lá um segundo Uma coisa é você matar ser humano Mas quando você mexe com meu cachorrinho A madeira vai jamar para o seu lado, dona Lhama Vocês já ouviram falar de carne de lhama? Até esse momento eu também não tinha ouvido falar não Mas vocês podem ter certeza Que nós vamos comer de jantar Nosso próximo objetivo É encontrar os nossos três amigos Mas a gente já sabe o que aconteceu Com os nossos três amigos, né, rapaziada? A gente já sabe Que que... A gente já sabia Oh, meu Deus Taxa Ela deve ter torcido a perna Quando ela caiu da árvore Quem diabos fez isso com ela? Eita, maluco Que música é essa? Começou a tocar a música macabra Maluco Começou a tocar a música macabra do nada Ah, mano Eu não tô gostando disso Velho, eu não tô gostando disso Agora eu tô começando a ficar com um cagaço Olha, ela tá ali Ela tá ali Ela tá andando? Eu não sei, velho Eu não sei se ela tá andando, mano O bagulho virou um Slender Ela teleporta, velho Jesus amado Meu Deus do céu Agora eu tô com um cagaço de verdade Ali, ó Tem fogo ali Fogo ali, ó Não Não O cara foi cremado, velho Você tá doido Meu Deus Eu não consigo sequer reconhecer ele Ele tá todo queimado e purulento Que diabos que tá acontecendo? Esse elema vai vir pra cima de mim a qualquer momento Esse elema vai vir, velho Eu só preciso achar mais um corpo Eu tô com medo pra caramba, bicho Ó, o corpo que tá faltando É o da Zabeira Olha ele ali O problema é que eu não lembro, mano O cenário, tá ligado? Pra imaginar mais ou menos Onde é que tá o último corpo Que é o das abelhas Eu tô com medo de imaginar Como é que vai ficar o estado desse corpo Ah, mano, olha ele ali Olha ele ali Veio, ela fica teleportando Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que dando uns barulhos do Tinhoso também Ele tá ali, veio Tá ali, mano Sai fora Velho, para de fazer esses barulhos Mas que caramba Olha lá, velho Ela fica aparecendo Fica aí Fica aí Olha lá, galera Olha lá, galera Olha lá, hein Ó o bicho do Tinhoso ali me observando Ai Maluco, vocês viram esse flash de lhama? Você quer matar do coração? Você me avisa, ô bicho peludo do caramba De novo, velho Para com isso Achei Achei, galera Tá bem ali na frente Nossa senhora As abelhas ainda estão aqui, velho Eu vou passar mal Porque tem tantas abelhas Quem diabos fez isso com você, quem? Eu preciso dar o fora daqui Eu preciso chegar até o carro Ok, então agora a gente tem que encontrar um carro Mas provavelmente a lhama vai vir pra cima da gente agora É agora, rapaziada É agora que a porca torce o rabo Ai, meu Deus do céu A lhama ali A tela ficou vermelha, velho É melhor não chegar perto dela, não, hein É melhor não chegar perto dela, não Ninguém de vocês viu uma areia 73 rebaixada? Tô procurando por ele aqui nessa floresta Que tem três horas no encontro Eita, peraí Tem uma luzinha ali, rapaziada O carro tá ali O problema é que a lhama também tá ali 3, 2, 1 Sebo nas canelas, meu filho Sebo, vai, 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 vai Meu Deus, o carro tá aqui Pega, pega o carro, pega o carro Ah, mano, por que eu não tô conseguindo entrar? Ah, mas que caçambola Entra Interagir, e aí? Peguei o carro Ok, tô dirigindo Mas vai dar ruim, não vai? Essa lhama vai aparecer aí na frente Mano, eu tô sentindo Eu tô com um susto Mas era óbvio Óbvio que eu ia tomar esse susto Eu sou um trouxa mesmo E assim a gente consegue o final 1 de 2 Assassinato na estrada Tragédia atinge infame parque florestal Lamo O que era pra ser uma tranquila viagem de acampamento de quatro amigos Se tornou um devastador banho de sangue Tasha New, 20 anos Kenabel, 20 Leondin, 20 E um corpo não identificado estavam acampando no parque florestal de Lamo Na noite de 19 de fevereiro Os jovens adultos tinham acabado de graduar Estavam à procura de uma escapada na natureza para relaxar Foi então que a tragédia aconteceu Tasha, Ken e Leon foram brutalmente assassinados e decapitados no meio da noite Deixando um último amigo para ser o único sobrevivente desse incidente devastador O parque florestal de Lamo tem a fama de infame graças a sua série de conhecidos assassinatos Para aqueles que entram no parque Cada assassinato dentro daquele lugar foi através de decapitação ou métodos desconhecidos Embora investigadores chegaram à conclusão que haviam marcas de mordida presentes nos corpos em decomposição E se assemelhavam bastante a dentes humanos O mistério do assassinato do parque Lamo foi solucionado Embora as autoridades tenham decidido guardar as informações com detalhes do assassino Eles asseguram ao público que ele não causará mais nenhum perigo para nenhum cidadão O sobrevivente se recusou participar de qualquer entrevista O que entendemos? Por passar por uma experiência tão traumatizante As nossas mais profundas condolências aos familiares de Tasha Kill, Ken Ebel e Leon Dean A população pode descansar agora, sabendo que o assassino foi apreendido Epa, 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 peraí Como assim os corpos decapitados tinham marcas de dente humano? Não era uma lhama que era o bicho do Tinhoso e estava perseguindo a galera e matando geral? Como assim dente humano, véio? Como vocês viram, esse aqui é o final 1 de 2 Vamos tentar pegar o segundo final para ver se esclarece mais alguma coisa dessa história Que está ficando muito mais macabra do que já estava macabra Ah, rapaziada, olha o que eu encontrei aqui O carro que a última vítima usou para poder fugir E a gente pode destruir o carro, velho Olha para isso Nossa, rebentamos o carro do cara É, dona Lhama, você que vai pagar o conserto do mecânico, hein? Esses caras adoram meter a faca na gente e cobrar dinheiro para caramba Você que vai pagar cada centavo, filha da mãe Mas agora que o carro está estragado Quando a gente tentar fugir com ele A gente não vai conseguir Mas vamos continuar a jogar esse joguinho extremamente alegre e divertido Pega o machado, corta a árvore, faz a primeira vítima Pega a colmeia, solta a colmeia Próxima vítima E por último, pega a tocha e bota fogo no arbusto Só que antes da gente matar essa pera Presta atenção numa parada, galera Olha como é que é o design desse bonequinho da pera Vocês estão vendo que ele tem uns bracinhos para fora E também tem umas luvinhas brancas? Então, se a gente descer a floresta Em uma das árvores a gente vai encontrar uma parada se movendo Se liga só A gente consegue ver o que parece ser alguns dedos saindo da árvore Provavelmente é a quarta pessoa que conseguiu sobreviver E ela está escondida atrás dessa árvore A gente não consegue fazer nada com ela Mas continuando o jogo Vamos levar essa pera para a vala Aí agora o jogo começa a ficar realisticamente desgracento Oh, minha nossa senhora Para que isso, rapaziada? Não precisava mexer com o doguinho Aí agora a gente tem que encontrar os nossos três amigos Eu encontrei um deles E aí, meu parceiro? Você está bem? Eu acho que você está muito estressado Você está perdendo a cabeça muito rápido Desculpa Piada pesada para o momento pesado Foi mal Achamos o nosso segundo amigo A versão churrasco dela Ou a versão churrasco dele E por último A gente encontra aqui Nosso amigo que decidiu subir na árvore Mas aí lembrou que ele não era macaco E aí agora Finalmente a gente pode ir até o nosso carro Mas como vocês devem se lembrar A lhama safada Arrebentou o carro Nossa Ele está realmente arrebentado, galera Se liga só A fumaceira que está saindo do motor Eu não vou pagar o conceito disso não Essa lhama safada vai pagar Meu Deus do céu O carro está arrebentado E agora? O que eu faço? O carro está quebrado? Quem diabos está fazendo isso? É, quem diabos está fazendo isso? Caramba Opa, beleza Não me mata de susto não, lhama Pelo amor de Deus Ai, caramba, velho Ok, essa me pegou de surpresa pra caramba Final 2 de 2 O curso da refeição completo E aí a gente tem Uma lhama de buchinho cheio Com meu cadáver literalmente arrebentado ali no chão E esse foi o jogo Hungry Lamo Mais um daqueles jogos que não é nada do que parece A gente começa com um jogo extremamente fofinho E termina com uma parada muito mais realista Sombria E completamente macabra No curso desse jogo Eu criei 3 teorias sobre a história dele Primeiramente Eu achei que era simplesmente uma história De uma lhama do satanás Que mata cachorro e ser humano Então tinha a galerinha lá Que foi acampar nesse parque Ele foi lá e meteu a dentada em todo mundo Só que quando a gente termina o primeiro zeramento Aparece uma parada muito intrigante No jornal fala que a perícia percebeu Que os corpos decapitados Estavam com marcas de dentes humanos Como assim dentes humanos? Não é uma lhama que tá comendo todo mundo? Por que que agora tem marca de dentes humanos? E aí que veio a minha segunda teoria Eu achei que o único sobrevivente O quarto amigo Era um psicopata Que ele que decapitou a galera E ele tinha traços de canibalismo E acabou comendo eles Isso faria total sentido Considerando que ele é o único sobrevivente E provavelmente Ele sofreria de uma dupla personalidade E quando ele tava ali Procurando os amigos E o cachorro na floresta Ele não conseguia se lembrar Das coisas que ele fez Quando tava no modo psicopata dele Mas o segundo final E aquela pessoa que a gente encontra na árvore Na segunda vez que eu joguei o jogo Eu acho que desmente essa minha teoria Porque no segundo final A lhama consegue sim matar Esse único sobrevivente Nem ele sobra pra poder contar a história Fora que como tem uma quarta pessoa Atrás da árvore Como a gente viu Só pode ser ele Então ele realmente seria só uma pessoa Que tava se escondendo E deu sorte da lhama não atacar ele E aí que vem a minha terceira teoria Porque querendo ou não As marcas nos corpos Duas pessoas mortas Continuam sendo de dentes humanos Então a gente poderia ter Uma quinta pessoa nessa floresta A lhama poderia ser um ser humano Que se veste de lhama Pra parecer só um animal silvestre Andando na floresta normalmente Mas ele usa dessa brecha Pra poder matar as pessoas Porque simplesmente não entra na minha cabeça Como que é uma lhama Que tá matando todo mundo Mas a perícia descobre Marcas de dentes humanos Entende? Então o assassino canibal Teria que ser um ser humano também Enfim rapaziada Qual dessas teorias Vocês acham que faz mais sentido? Deixe aí nos comentários E caso você tenha Uma outra teoria Comenta aí debaixo Que eu quero ver Beleza? Eu vou ficando por aqui Que agora eu vou Entrar no Minecraft E matar todas as lhamas Que eu tenho no Minecraft Origins Falou rapaziada Tamo junto Que eu tenho no Minecraft